. What the? Ahn? Pera aí! Tem um Tycoon agora! Isso é o primeiro de abril, mano! Isso é, eu vou comprar aqui o Upgrader, mano. Não é mais Facility Lockdown, é Tycoon, mano, Tycoon. Ó, já zerei o Tycoon, muito rápido, muito fácil, ó. Foi muito easy. Demorou um pouco, claro, mas, sabe, nada de muito difícil. Agora bora pro jogo mesmo. Não, não sei se você ia dizer, mostre os leiholes in the game. Beleza, né? Beleza. Vou continuar, só vou jogar esse modo só por causa do nome do personagem, só por causa disso. O negócio tá largado, eu tô largado, o negócio tá largado de propósito. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu tô lagado, ou se é por causa de um negócio de 1º de abril, que hoje já é 6 de abril, né? Então, né? Só uma luz mesmo? Acho que é, né, mano? Só uma luz normal. Ah, então. Cadê os bichos? Só 13 pessoas. Ah, não mudou. Só é SCP-106 mesmo. 106. É, 106. Sei que tinha falado errado. Opa. É só vim pelo cantinho, mano. O cantinho fazer assim e cê passa. Opa. Ou não. Tem sempre. Procurado. Procurado. 100 mil dólares. Uau. Não, 100... 100 dólares. Não é 100 mil. Não, 100 mil dólares. 70 mil dólares. Com aqui. 100 mil dólares. 24 mil dólares. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.